Matias Pogba promete revelações explosivas sobre seu irmão Paul e Mbappé. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do futebol europeu, aqui você fica bem informado com as últimas notícias, então se inscreva em nosso canal e deixe seu like para receber todos os nossos vídeos, e vamos à notícia. Matias Pogba disse no TikTok neste sábado que tinha informações para revelar sobre seu irmãozinho Paul, a advogada deste último, Rafaela Pimenta, e Kilian Mbappé. Em um vídeo postado sábado na rede social TikTok e também postado em sua conta do Instagram, Matias Pogba, sentado em frente a uma mesa, texto na mão, afirma que vai fazer grandes revelações sobre seu irmão Paul Pogba, transferido de Manchester Unidos a Juventus de Turim neste verão, e sua advogada Rafaela Pimenta, considerada uma segunda mãe pelo jogador da Juventus. Como se uma mãe não bastasse, desabafa com amargura Matias, 32 anos e sem clube, após uma última experiência em Belfort. Em quatro línguas diferentes, francês, italiano, inglês e espanhol, o ex-jogador de Tours acredita que o mundo inteiro merece saber certas coisas, a fim de decidir com pleno conhecimento dos fatos se ele, Paul Pogba, realmente merece admiração, respeito, seu lugar na seleção da França, se ele é uma pessoa de confiança e se ele é digno de ser tomado como representante da juventude do mundo, bairros populares e grandes marcas. Matias Pogba também pretende questionar a integridade e profissionalismo de Rafaela Pimenta. Ele também garante que vai revelar coisas muito importantes sobre Kylian Mbappé, especificando que muitos testemunhos confirmarão suas palavras e que tudo isso corre o risco de ser explosivo e fazer muito barulho. Vamos ver se vai rolar isso mesmo. Ficamos por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!